E em Chico, we trust a caráter, social completo, nós vamos fazer uma avaliação das inocentas, você vai ver o review no canal, esse aqui é um off, porque se eu bater 3 mil likes, esse aqui eu vou para a Romerolas, chegando numa pegada mais luxe, aí eu posto só ele, o Leon Bord é uma coisa antiga, uma coisa raiz, e eu vou já começar falando da trabalhada de calibragem que eu vou fazer aqui, com esse panel original, que é o Ondulop Sport, mais aquele 214F, se eu não me engano, F ou D, você é F ou você é D, é o 214F, 24 libras, eu vou trabalhá-la 23. E aí quando eu voltar, eu mostro para você quantas libras perguesseu, vou sair com ele mais no chinho mesmo, que é Tchugar, então 23 na traseira, estou fazendo com ele frio, porque eu não vou para lá no meu poço para calibrar, e eu quero que ele fique uns 23, uns 26, 27 quando eu chegar, vamos ver o dia inteiro. Olha, o dianteiro, está com 29, eu vou deixar ele assim, espere, e verás. Vamos lá, 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 vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.